Com base na figura do LibreOffice Calc 5 ao lado, considere que o usuário digitou no endereço da célula A3 o seguinte, igual a red, abre parênteses, a 1 ponto e vírgula menos 2, fecha parênteses, e logo após pressionou a tecla Enter do teclado. Qual é o resultado da fórmula na célula A3? Vamos lá então, letra A, 568,74, letra B, 568,73, letra C, 510, letra D, 500 e a letra E, 600. E aí pessoal, qual dessas respostas é adequada? Vamos ver aqui, mas uma coisa muito importante nesse momento, primeiro aqui, quero fazer uma observação, cuida, porque essa questão tem uma pegadinha perigosa aqui, que eu acho que muita gente não percebeu, percebe que aqui tem um detalhe, ele botou A1 ponto e vírgula menos 2, e aí nós temos que cuidar aqui pessoal, porque o arredondamento na posição menos 2 não é a mesma coisa do que na posição 2, então agora eu vou começar passo a passo, cuidem bem aí como a gente vai resolver essa questão a partir de agora, certo? Então vou separar aqui para vocês, primeiro, o que faz a função arrede, percebe comigo, na função arrede, ela serve para arredondar um determinado número para uma posição indicada, certo? Como é que fica aqui, ó? Nós temos o primeiro argumento da função arrede como sendo um número que desejamos arredondar, ok? E o segundo argumento da função arrede é a posição desse arredondamento, sempre lembrando que na função arrede quem separa os argumentos é o ponto e vírgula, assim como também nas outras funções. Então, repetindo, o primeiro argumento é o número que eu desejo arredondar, e o segundo argumento, que vem depois do ponto e vírgula, é justamente a posição que eu desejo para o meu arredondamento. Nessa questão, ele botou a 1, que é o valor 568,7348, ponto e vírgula menos 2, indicando que deseja realizar um arredondamento na posição menos 2. Como é que a gente descobre qual é a posição menos 2? Então deixa eu separar aqui só o número, e nós vamos tentar descobrir qual é a posição menos 2 passo a passo aqui. Vem comigo, ó. Aqui, depois do 8, essa posição aqui, ó, é a posição 4, de 4 casas decimais. É como o número ficaria com 4 casas decimais. Aqui, logo depois do 4, é a indicação da posição 3, que é como ele ficaria se ele tivesse 3 casas decimais, se eu tivesse pedido para arredondar com 3 casas decimais. Se eu tivesse pedido para arredondar com 2 casas decimais, aí ficaria nessa posição que eu estou indicando aqui, ó. Essa seria a posição do arredondamento 2 positivo, quer dizer, de 2 casas decimais. Se eu pedia para arredondar para ponto e vírgula 1 positivo, que seria 1 casa decimal, aí o arredondamento seria bem nessa posição aqui do 7, porque aí seria um arredondamento para 1 casa decimal. Se eu pedir para arredondar para 0, ponto e vírgula 0, 0 é na vírgula, que significa que eu quero arredondar o valor para nenhuma casa decimal, quer dizer, deixar o número inteiro. Agora, se eu pedir para arredondar na posição menos 1, se fosse menos 1, seria exatamente aqui depois do 6, observa, que seria na posição menos 1, porque se a posição 0 é na vírgula, então a posição menos 1 é exatamente aqui entre o 6 e o 8. Mas ele pediu para arredondar na posição menos 2, e se eu for arredondar esse número na posição menos 2, é justamente entre o 5 e o 6. Percebe que o arredondamento que eu tenho que promover é na posição menos 2 entre o 5 e o 6. E como é que eu vou fazer esse arredondamento? A dica é a seguinte, marca a posição menos 2, como a gente acabou de fazer, e destaca, por enquanto, só o 5, e aí deixa tudo o resto em branco. Deixei 5, espaço aqui em branco do 6, espaço em branco do 8, e deixei tudo em branco o resto, deixei só o 5, só o 5 ali, certo? E agora eu tenho que olhar qual o próximo valor depois desse 5. Se o próximo valor depois do 5 for 5 ou acima de 5, esse 5 tem que arredondar para cima, e ele tem que virar 6. Então vamos observar, o próximo valor depois desse 5, é 5 acima de 5? Sim, porque é 6. Então esse 5 aqui arredonda para cima, e ele vira 6. Agora, eu tenho que preencher todos os espaços em branco que ficaram até a vírgula para chegar ao resultado final do meu arredondamento. Então preenchendo esse primeiro espaço em branco aqui depois do 6, botando um 0, observa, eu tenho que preencher todos os espaços em branco até a vírgula com 0, com 0, para deixar o resultado final. Então eu preenchi esse primeiro espaço em branco aqui até a vírgula com 0, e depois preenchi esse outro espaço em branco também até a vírgula com 0. E aí o resultado que eu tenho final é 600. Então o resultado final deste arredondamento na posição menos 2 é 600. Por quê? Porque aquele 5 arredondou para cima e virou 6. E aí eu preenchi com 0 os espaços em branco até a vírgula. O resultado final desse meu arredondamento acabou sendo, então, como eu mostrei para vocês aí, 600. Então vamos voltar lá na questão para dar a resposta final. O gabarito aqui da nossa questão é a letra E de Equador 600. Questão aí bem perigosa para as provas de concurso, né pessoal? Por que que eu estou dizendo que essa questão é bem perigosa para as provas de concurso? Porque aqui, de acordo com as respostas que foram passadas aqui na sala de bate-papo ao vivo, muita gente errou porque não observou que o arredondamento era na posição menos 2. E quando o arredondamento é na posição menos 2, ele não é mais nas casas decimais. Porque quando é positivo é nas casas decimais. Mas quando o valor é negativo no segundo argumento, ele passa a arredondar não mais nas casas decimais, e sim nas posições de unitário, dezenas, centenas, milhares e assim por diante. Por isso que a resposta aqui foi a nossa letra E de Equador, né? Aqui, muita gente respondendo que essa aqui foi difícil, né? Mas dentro do Excel, essa questão funcionaria do mesmo jeito, pessoal. Não é porque é no LibreOffice Calc. Se eu colocar essa questão no Excel, ela funcionaria do mesmo jeito. Mas o que eu vou propor para vocês nesse momento? Eu vou propor para a gente fazer o seguinte. Vamos tentar imaginar uma outra questão. Essa aqui já é a letra E de Equador, certo? Essa nós já matamos a charada. O que eu proponho para vocês agora, então, é um outro desafio, onde vocês tentam me dizer qual é a resposta dessa outra função arred. Vamos fazer várias para a gente ver se a gente entende como funciona a função arred de forma mais ampla. Vamos aproveitar a aula de hoje. Então, observa aqui que a função arred, a 1, agora, ponto e vírgula 3. Percebe que agora o segundo argumento é um valor positivo e não mais negativo, e ele está indicando 3. Qual é a resposta dessa função arred? Então, vamos lá, pessoal. Vou tentar dar a resposta para vocês passo a passo aqui. Então, vamos pegar. Como agora eu pedi na posição 3, lembra que aqui no 8 é a posição 4. Então, a posição 3 positivo é aqui, logo depois do 4 aqui. Esta é a posição 3, de três casas decimais. O que eu preciso observar? Sempre observo, depois de marcar o lugar, qual é o valor que ficou. O valor que ficou, se eu só marcar até a posição 3, é 5,68,734. Agora, eu tenho que observar se o próximo valor é 5 ou acima de 5. Se o próximo valor depois dessa posição 3 for 5 ou acima de 5, e nesse caso é, então esse 4 arredonda para cima e tem que virar 5. Então, percebe que esse 4 arredondou para cima e virou 5. A resposta final dessa questão é 568,735. Observa, a resposta é 568,735, porque se o próximo valor depois daquele 4, que é o da posição 3, de três casas decimais, for 5 ou acima de 5, esse 4 tem que arredondar para cima e virar 5. Por isso que o resultado agora foi 568,735 nesse arredondamento. Vamos para o próximo exemplo, já vou botar aí na tela. Agora eu quero que vocês tentem resolver, igual a red, abre parênteses, a 1,2, fecha parênteses. Tentem resolver essa questão e vamos descobrir qual é a resposta. Então, vamos lá, vamos descobrir qual a resposta agora passo a passo para essa questão. Vamos lá comigo de novo. Agora, como eu pedi a posição 2, que significa duas casas decimais, vamos fazer passo a passo para ninguém ficar com dúvida. Aqui, logo depois do 8, aqui, essa é a posição 4, de quatro casas decimais. Aqui, depois do 4, é a posição 3, de três casas decimais. Aqui, depois do 3, é a posição 2, de duas casas decimais. Bem, o que eu faço quando eu marco a posição? Eu separo todos os valores até aquela posição. Então, vamos separar aqui comigo, ó, 568,73. E agora, depois de separar todos os valores até a posição 2, de duas casas decimais, vamos observar se o próximo valor é 5 ou acima de 5. Se o próximo valor for 5 ou acima de 5, então, esse 73 arredonda para cima e vira 74. Quer dizer, esse 3 aqui arredonda para cima e vira 4. Agora, se o próximo valor não for acima de 5, então, o 3 fica como está. Fica 3 mesmo. Então, quer dizer que a resposta final dessa nossa questão é 568,73. Dessa aqui, a resposta final é 568,73. Por que o 3 não virou 4? Porque o próximo valor depois dele não é 5 ou acima de 5. Esse 3 só viraria 4 se o próximo valor depois dele fosse 5 ou acima de 5. Como o próximo valor depois dele não é 5 ou acima de 5, porque é 4, então, ele fica como está. E a resposta dessa questão é 568,73. Esse é o gabarito aqui desta questão agora. Vamos tentar mais uma. Eu vou acompanhando com vocês. Eu vou sempre ajudando vocês para a gente ficar até bem preparado. Vamos para a próxima, então. Igual a red agora. Abre parênteses a 1,1. O que significa a red a 1,1? Que agora eu quero arredondar na posição 1 de uma casa decimal. Então, vamos lá descobrir como antes no passo a passo. Vem comigo acompanhando. Olha só. Como agora eu tenho que marcar a posição 1 de uma casa decimal, vocês já sabem aqui no passo a passo que depois do 8 é a posição 4 de 4 casas decimais. Aqui depois do 4 é a posição 3 de 3 casas decimais. Aqui no 3 é a posição 2 de 2 casas decimais. E aqui no 7 é a posição 1 de uma casa decimal. Então, eu parei aqui porque ele pediu na posição 1 de uma casa decimal. Aí, lembra o que eu faço? Eu vou copiar todo o valor até a posição 1. Então, vamos copiar todo o valor 568,7 até a posição 1 de uma casa decimal. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso observar o próximo valor depois desse 7. Se o próximo valor depois desse 7 for 5 ou acima de 5, esse 7 arredonda para cima e vira 8. Agora, se o próximo valor depois desse 7 for abaixo de 5, aí fica 7 mesmo. Observa. O próximo valor depois do 7 é 3. Quer dizer, abaixo de 5. Então, o 7 fica como está e a resposta de fato é 568,7. Essa é a resposta e o gabarito aqui desta questão. 568,7 arredondado aí na posição 1 de uma casa decimal como a gente acabou de observar. Vamos continuar aqui. Eu vou ajudar vocês agora adentrando nas posições negativas. Então, vamos continuar. Agora, eu quero fazer um arredondamento na posição 0. Percebe que agora eu botei aqui igual a red abre parênteses a 1,0. Quer dizer, agora eu quero arredondar esse valor na posição 0 de 0 casas decimais. Então, vamos lá. Vamos acompanhar comigo e buscar qual a resposta na posição 0. Vamos descobrir qual a resposta então acompanha comigo. Olha só. Vamos pegar de novo como a gente fez antes aqui, pessoal. Vamos pegar só o valor ali, separar ele bonitinho para vocês e agora vamos avaliar qual é a posição 0. Sempre passo a passo para todo mundo entender desde o começo. Aqui é a posição 4. aqui, depois do 4 ali é a posição 3. Depois do 3 ali é a posição 2 de duas casas decimais. Depois do 7 é a posição 1 de uma casa decimal. E a posição 0 é justamente na vírgula. Se a posição 0 é justamente na vírgula, então agora eu vou separar só o que vai até a posição 0. Então, vou separar aqui o 5,68. E aí, vou observar se o próximo valor depois desse 8 é 5 acima de 5. Se o próximo valor depois desse 8 for 5 acima de 5, esse 8 tem que arredondar para cima e tem que virar 9. Se o próximo valor não for 5 acima de 5, aí esse 8 fica como está, fica 8 mesmo. Como o próximo valor é 5 acima de 5 porque é 7, então esse 8 tem que arredondar para cima e tem que virar 9. Percebe? Como o próximo valor depois desse 8 é 5 acima de 5 porque é 7, esse 8 arredondou para cima e virou 9. Então, quer dizer que o resultado final na posição 0 é justamente 5,69. Esse é o gabarito dessa questão. Então, na posição 0 o gabarito é 5,69 que foi o arredondamento porque a gente sempre tem que olhar o próximo valor para verificar se ele vai arredondar para cima ou se ele vai ficar como está como a gente fez. Por isso, aqui a resposta é então 5,69. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar. Temos mais dicas. Vamos tentar arredondar agora na posição menos 1. Percebe que agora estou pedindo aqui a 1,1. Quero arredondar esse valor na posição menos 1. Vamos ver o que vocês me dizem aqui como resposta. Então, vamos ver passo a passo qual é a resposta correta agora na posição menos 1. Acompanha comigo. Mesma coisa. Vamos desde lá do comecinho passo a passo para ninguém errar. Aqui é a posição 4 de 4 casas decimais. Aqui é a posição 3 de 3 casas decimais. Aqui é a posição 2 de 2 casas decimais. Aqui, depois do 7, é a posição 1 de uma casa decimal. E como vocês já sabem, a vírgula é a posição 0. Como a questão pediu a posição menos 1, então a posição menos 1 tem que ser aqui entre o 6 e o 8. Essa é a posição menos 1. Aí eu tenho que anotar os valores até a posição. Então, vou anotar aqui o 56 e vou apagar todo o resto. Anoto só o 56 porque eu anoto só os valores até a posição menos 1 e o resto eu apaguei tudo. E aí ficou 56, espaço, vírgula e nada mais preenchido. Como é que eu faço? Eu tenho que olhar o próximo valor depois desse 6. Se o próximo valor depois desse 6 for 5 ou acima de 5, esse 6 arredonda para cima e vira 7. Se o próximo valor depois desse 6 for abaixo de 5, aí o 6 fica como está. Como o próximo valor depois desse 6 é 8 ele é acima de 5 então esse 6 arredonda para cima e vira 7. Como não pode ficar espaço em branco até a vírgula todo o espaço em branco que ficou até a vírgula nós temos que preencher com 0. Então aqui eu deixo 5, 7 e preencho o espaço em branco até a vírgula com 0 e a resposta final para essa questão é 570. Então o gabarito aqui desta função a rede na posição menos 1 é 570 como a grande maioria acabou de fato acertando na questão. Vamos propor mais uma pessoal. Agora eu vou propor para vocês na posição menos 3. Olha só porque a gente já fez na posição menos 2 por isso que eu pulei a posição menos 2 porque foi da questão inicial. Então agora eu vou propor na posição menos 3. Não botei na menos 2 porque a menos 2 a gente já resolveu que foi justamente a questão que deu origem ao debate que a gente abriu aqui da função a rede. Então vamos tentar aqui a 1 ponto e vírgula na posição menos 3. Então vamos descobrir qual a resposta dessa questão na posição menos 3. Vamos lá comigo então. Passo a passo aqui. Vamos ver. Lembrando bem certinho passo a passo. Aqui é a posição 4 de 4 casas decimais aqui é a posição 3 de 3 casas decimais aqui é a posição 2 de 2 casas decimais aqui é a posição 1 de 1 casa decimal e a vírgula pessoal é a posição 0 de nenhuma casa decimal como você já sabe. Então vamos buscar onde é a posição menos 1. A posição menos 1 é aqui logo depois entre o 6 e o 8. A posição menos 2 é entre o 5 e o 6. e a posição menos 3 é aqui ó logo aqui bem pertinho do 5 né. Deixa eu fazer antes de continuar só um agradecimento especial aqui ao Moacir Balbino que acabou de fazer uma doação uma contribuição aqui na nossa live aqui na nossa transmissão ao vivo. Meu agradecimento especial então a doação e a contribuição do Moacir Balbino. Sempre lembrando que essas doações são muito importantes porque elas que ajudam a manter o nosso canal vivo pra gente continuar publicando cada vez mais aulas gratuitas aqui no canal. Então meu agradecimento especial e muito grande valeu Moacir obrigado mesmo de coração a contribuição e a doação do Moacir Balbino. Beleza pessoal então aqui agora que a gente já marcou a posição menos 3 o que a gente vai marcar agora? A princípio a gente vai marcar um 0 porque vamos imaginar que antes desse 5 matematicamente nós teríamos um 0 a ideia aqui só não está aparecendo o 0 mas é como se existisse um 0 aqui antes do 5 porque 0,5,68 é a mesma coisa do que 5,68 então vamos imaginar que antes aqui do 5 tinha um 0 ok? E eu marquei só ele porque eu tenho que marcar tudo até a posição indicada como a posição indicada é menos 13 e aqui não tem nada então eu marquei um 0 aí o que eu tenho que fazer agora pessoal? Agora eu vou ter que justamente verificar se o próximo valor depois desse 0 é 5 acima de 5 se o próximo valor depois desse meu 0 imaginário for 5 acima de 5 esse 0 arredonda para cima e vira 1 agora se o próximo valor depois desse 0 for abaixo de 5 então fica 0 mesmo mas se o próximo valor for 5 acima de 5 esse 0 aqui vira 1 vamos verificar o próximo valor depois do meu 0 imaginário é 5 então esse 0 aqui arredonda para cima e vira 1 como ele arredondou para cima e virou 1 agora eu tenho que preencher um 0 aqui na posição do 5 que eu apaguei que ficou vazia todas as posições vazias até a vírgula eu tenho que preencher com 0 vou preencher um 0 na posição aqui do 6 que também ficou vazia e vou preencher também um 0 na posição do 8 que ficou vazia então quer dizer que o resultado final desse meu arredondamento é mil é mil observa o arredondamento aí na posição menos 3 foi mil justamente porque depois daquele meu 0 imaginário o valor era 5 então aquele meu 0 arredondou para cima e virou 1 e aí eu tenho que preencher todos os espaços em branco até a vírgula com 0 por isso que o resultado final desse arredondamento acabou sendo na posição menos 3 deu resultado mil como a gente viu aí na prática certo? e aí e aí Obrigado.